Família, eu não tô de sacanagem, a partida que vocês vão ver aqui é histórica, meu Deus do céu, velho. Nela eu tava com essa build aí, essa build é extremamente forte, família, e o foco desse vídeo são esses dois perkzinhos aí. Esses dois boom totens são absurdamente fortes, e aplicando esse boom totem, o efeito dos dois perks se juntam num totem só, então fica um bagulho absurdo se a pessoa tiver no raio de terror do totem, raio de terror é ótimo, no raio do totem. Circle of Healing, esse perk habilita a habilidade de você conseguir se curar sozinho e você se cura no dobro da velocidade, além de você pode curar outro amigo seu também no dobro da velocidade, tu cura muito rápido, é muito bom esse perkzinho. E o boom exponencial, basicamente se você tiver caído no chão e tiver no raio do totem, você vai conseguir se levantar do chão, além também de conseguir dar o recovery no dobro da velocidade. Então, o totem com esses dois perkzinhos aí fica um bagulho absurdo, é muito forte, velho. E vamos aí com a nossa Alex Toolbox, nesse mês eu trouxe dois vídeos aí incríveis pra vocês, tirando os ganchos do killer. E nessa partida eu tava com essa proposta, porém não é muito a proposta do vídeo, não é muito o foco do vídeo, porque eu tive muita chase nessa partida, então não teve muito esse negócio de tirar... Não, eu teve, teve sim, mas teve muito mais chase do que eu tirando o gancho do killer, além de dar muita chase com ele, não deixar ele me derrubar, eu não deixei ele enganchar os caras, mano. Mas esse nem é o foco, nem é o foco desse vídeo, é, negócio de tirar gancho e tal. O foco são esses dois perkzinhos aí, que meu Deus do céu, o estrago que esses dois perkzinhos fizeram na partida é absurdo. Essa partida tá incrível e vocês vão gostar muito, velho. Então, o nosso intuito aqui é esse, família, eu tava jogando com o meu priminho, tá bom? Nessa partida tava eu e ele, então a gente tava em comunicação em call, eu tava em live também, porém eu tava mais focado na partida, então nem parecia que eu tava em live, velho, eu tava muito focado, cara. Sabe aquela partida que você se desliga do mundo e foca muito nela, mano? Essa partida tá absurda, velho, eu tava com o Bial, que foi melhor ainda, mano. Lembrando que esse vídeo saindo, eu já voltei de viagem e as lives vão voltar agora, início de fevereiro. Eu tô gravando esse vídeo 10 de janeiro, porém esse vídeo vai tá saindo em fevereiro, quase um mês depois que eu gravei. E as lives vão tá voltando, tá bom? Eu vou ter voltado das férias, que eu vou ficar do dia 10 até o dia 30 numa casa de férias. E a live vão voltar esse início aí, eu vou ver o dia certinho aí, bota aí nos comentários, talvez o dia certinho que a live vão voltar, fechou? Então só pra vocês ficarem ligados aí, velho. Vamos voltar com tudo, fioite! Eu sou o SouzaSou e bora pra partida. Bora aqui, bora. Bora aqui, vamos. Entendo, entendo. Beleza, tô aqui, foi um gerador também. Beleza. O que achou do novo matchmake, tipo, antes parecia melhor até? Ah, antes era uma delícia, cara. Era um clown, hein? É um clown. Matchmake antigo, meu Deus, eu era feliz e não sabia, mano. O novo MMR é uma bosta, mano. Ele tá comigo, Bebel. Só bora. Tá comigo. Tá aqui perto. Ai, ele saiu de mim só. Ele ficou parado. Por que ele tá parado? Não sei. Tô no lado dele. Não, fair play, pô. Fair play. É a distância que eu tava, pô. Ok. Tacou a fumaça em mim, tô vendo nada. Vou entrar no bonequinho aqui na cara dele. Caraca. Caraca, a garrafa, a garrafa faz eu sair do boneco, mano. Sério? Caralho. Tá aí vivendo e aprendendo, cara. Já tá me gerando. Vivendo e aprendendo, tá bom. Tô aqui com ele. Beleza. Vou desmantando, qualquer coisa vai vir. Beleza, beleza. Beleza. Caralho. Uh. Porra, cadê o cara, irmão? Que play é essa, véi? Boa, boa, boa. Marlita, valeu pelos três meses, meu mano. Muito obrigado de coração, valeu. É nóis, mano. Tamo junto demais. Muito obrigado. Ih, fiz bosta, véi. Quer cair? Não, vou não, vou não. Suave. Ai, cai, travei no bagulho. É porque essa parte aqui é ruim contra o clão. Ele sai tacando um monte de fumaça. E aí dá bosta. Tá em mim ainda, satanás. Caraca, ele quebrou mesmo, véi. Tanca aqui pra mim, Yundin. Tanca aqui pra mim, Yundin. Não, pra você não ir, eu nem precisava tancar não, mas foi bom, foi bom. Não, tá safe, eu aceito. Acho que ele vai desistir de mim, bebê, ó. Não, ele tá em mim ainda. Ele me quer. É, ele saiu de mim, ele saiu de mim. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu fiz bosta. Ai, caralho, não. Eu fiz bosta, véi. Eu dei alt-esque. Dei dead hard na hora. Vai. Nossa, errei de novo. Meu Deus, bebê, eu não tô vendo nada. Quer que eu vou aí? Não, tá suave. Vai fazer no gerador, vai fazer no gerador. Ele guivou, ele guivou. Agora ele guivou. Tem uma chave rosa aqui no chão da check. Tem? Valeu, Chase, incrível. Valeu, valeu. Tamo junto, tamo junto. Ele tá aqui. Ok, ok. Quer puxar? É, não. Tanto faz. Eu já tô safe aqui. Eu tô procurando um totem agora. Tá, eu acho que aqui vai ter totem, meu Bel. Se tu for cair, tu vai cair no totem, tá? Eu vou botar e você vai ver onde é que ele tá. Aqui, aqui tem totem. Aqui na main building. Ah, o que ele vai espantar. O que ele vai... Nossa, o que ele espantou, né? Espantou como assim? Tirou ele do totem. Meu Deus. É, eu botei aqui. É na garagem, tá ligado? A garagem. Cadê? Tá aparecendo. Aqui é uma build de... Aqui, eu tô aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, reto. E aqui, achei. Boa, só vem. Vem me curar, vem me curar, vem me curar. Tá. Tô aqui, totem. Eu tô aqui, pô. Me confundiu com o totem. Bora, bora fazer o gerador aqui. Vambora. Aí já sabe, se tu for cair, tu cai pra cá, tá? Aqui não é o basement, então tamo suave. Nunca vai lá pra check. Pra lá, você não vai, tá? Fica aqui. Ih, mano, a mina caiu. Eu vou levar... Deixa que eu vou, deixa que eu vou... Não, não, eu vou porque eu vou salvar. É, vou tentar tirar o... Ah, não vai dar tempo, não. Tá, vai fazendo gen que eu vou tentar te salvar lá do gancho aqui mesmo. Saber que ele tava em chase, mano. Ih, caralho. Tá indo tudo? Vou salvar, vou salvar. Tá, vai pro save porque ele vai vir em mim aqui. Calma, ele não vem em mim. Ele vai em você aí, cuidado. Deixa que eu salvo, deixa que eu salvo. Eu tô ficando aqui. Tá, tô salvando a mina aqui, tá suave. Só... Agora já sabe, você cai aí, só não cai perto do totem. Você cai de uma forma que ele não veja o totem, tá ligado? Boa, boa, boa. Vem pra cá não, vem pra cá não. Vira aqui, vira aqui. Pula essa janela aqui, ó. Pula essa janela aí, ó. Essa janela ali é muito boa. Agora tenta sair daí, porque aqui é o lugar que você não deve vir, tá? Ai, caralho, Bebel. Meu Deus, Bebel. Vai, vai, vai indo pra direção do totem. Vai pra direção do totem, Bebel. Isso, vai indo pra lá, vai indo pra lá. Me pegou. Ah, Bebel, eu errei. Eu vou cair por você, tá? Mano, eu apertei o botão errado, velho. Eu sou uma lenda. Deu bom, deu bom, deu bom. Agora vai lá pro totem, isso. Vai lá pro totem. Fica por aí, fica por aí. Deu bom demais, velho. Eu buguei, meu, meu. O cérebro bugou. Esqueci com o botão de tirar o gancho, velho. Isso, isso. Não, não vai pro totem, não. Não vai pro totem, não. Deixa ele ver o totem, não, seu doido. Meu Deus, Bebel. Tu caiu na frente do totem. Agora ele vai tirar a sua lenda. Ele não viu, ele não viu, Léo. Não é possível que ele não viu. Ele não viu, Léo. Ah, pera. Ele não viu, Léo. Caralho. Ele me pegou olhando pra frente do totem. Eu acho que ele... Eu vou ficar mais rápido que ele. Vamos embora, vamos embora. Ih, me dropou, me dropou. Eu tô morto, eu tô morto, velho. Meu Deus. Eu não tenho nada aqui. Não tenho nada aqui, Bebel. Tá procurando aqui, tá procurando. Nossa, deu bom, deu bom. Isso, vai se levantando, vai se levantando. Você consegue se levantar? Ah, ele tá... Ai, boa, 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 perfeito. Boa, boa, boa. Tô me curando aqui já. É mais um gem feito. Caralho, Bebel. Agora ele vai te pegar, eu não vou conseguir te salvar, velho. A não ser que ele venha pra minha direção aqui. Olha, ele foi aonde? Ah, ele foi reto aí. Droga, velho. Demora um pouquinho mais pra cair, eu te salvava. Droga. Ele não vai vir em mim. Ele vai pra lá pros geradores. Vou te salvar aqui em insta já. Beleza, vambora. Vem comigo, vem comigo. Ó, tu fez merda aquela hora, pô. Falei pra tu não ir lá, ó. Tu foi pra lá, tomou gancho quase, ó. Seu bobinho. Nunca vá pra lá, hein, Bebel. Pra cá, hein. Confia na caldo do pai. Tão achando que tem meu filho, Bebel. Porra, eles acham que eu vou ter filho, irmão. Tá maluco, cara? Ah, é filho do Souza, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Ih, caraca. Vem não, vem não. Se tu tomar hit, corre pra lá, hein. Isso, corre pra lá. Boa, boa, boa. Mandou demais, mandou demais. Só vai pra aí. Tenta lupar por aí. Aí, acho que não tem nada. Tá, eu te salvo, eu te salvo. Nossa, quase. Será que ele te pega? Acho que sim. Nossa, agora que eu vi, tem um todo. Vai se levantando, vai se levantando. Vai se levantando. Ah, ele vai me pegar, não. Relaxa, relaxa. Ele vai quitar, ele vai quitar. Vai, vai se levantando, vai se levantando. Boa, boa, boa. Lindo, lindo. Dá isso, gente, vai. É, nós, valeu, Caio. Pelo oito meses, muito obrigado, mano. Gancho burrado do caralho. Ele deve ter pensado que ele não quita. É. Meu Deus do céu. Ah, ele caiu, ele é o... Bebeu! Ele gostou disso. Vai, vai se levantando, vai se levantando. Se eu tiver por aqui, ele não vai te pegar. Vai me pegar. Vai se levantando. Eu vou só olhar pra cara do caralho aqui. Ih, ele vai ter noede, eu vou morrer, ó. Mas tô nem aí, vai. Eu vou cá mesmo assim. Olha lá, eu falei. Eu sabia que ele ia ter noede. Eu sabia que ele ia ter noede. Eu sabia que ele ia ter noede. Não! Não acredito, velho. Eu sabia, mano. Alguma coisa me disse. Ah, bebeu. O cara tá tirando o totem. Ele tá tirando o totem? Nice. Ele já achou o noede. Não, não tá tirando o totem, não. Ele só tá agachado. Onde é que esse noede vai tá, mano? Tomou de graça. Tomei de graça, cara. Lá perto do gerador, cara. Eles têm que achar esse noede. A gente depende dos caras agora. Se não achar, nós dois morremos. Já era. Eu já morri. Ninguém vai morrer. Não, dá pra te salvar ainda. Ele tá campeando a dois. Ele não consegue. Se um for te salvar e o outro vir me salvar, alguém é salvo. Espero que ele vão em você. Porque eu tenho muito tempo de vida aqui ainda. Ah, o cara tá indo aí. O cara vai te salvar. Ele tá mais com raiva de mim do que de você. Então ele vai camperar mais eu, então. Tá vendo? Ele tá muito mais perto de mim do que de você. Ah, ela vai ter... Meu Deus. Olha a Ninha entregando. Olha a Ninha entregando. É, você morre. Só que eu vou ser salvo. Eu espero que sim. Ah, ele pegou a mina, ok. A gente tá com o totem exponencial. Então se ele deixa ela no slug, ela levantava. Droga, Bebel. Eu tentei, mas o noede counterou. Ela vai se levantar. Ele dropou ela. Ela vai se levantar, Bebel. Meu Deus. Lindo. Espero que ela entenda, né? É. Eu tenho que achar esse totem dele agora. Eu vou me curar e procurar o totem dele, velho. Ela já vai se... Ó, já se levantou. Ela se ligou. Ela se ligou no totem. Meu Deus do céu. É. O totem, que eu me lembro... Se tu for... Entra dentro da garagem e vai reto. Não, ali é onde eu botei o boom totem. Não, mas tem um totem tipo na frente da garagem. Na frente? É. Deixa eu ver se tá por aqui. Aqui, achei já. Aqui, achei o boom. Boa. Ih, ele derrubou a mina lá. Se eu deixar no slug, ela levanta. É só ela ser esperta e rastejar pro totem. Aqui é uma dead slug. Se ele vir, eu morro. Ó, ela tá se rastejando pro totem. Ela vai conseguir levantar. Tá, eu já achei o noed dele. Tá na frente de uma porta. Isso que é triste. Vai ser difícil tirar esse noed. Ela já vai começar a se levantar ali. Deixa ela se levantar. Eu vou tentar tirar o totem dele. É, se eu tirar o totem, a gente foge. Porque eu não vou deixar ele enganchar ninguém. Nossa, ele tá indo assim. É. Hum, bambuzo. Eu vou cair, velho. Nossa. Tô indo reto, velho. Mas eu caio. Ai, velho. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Ele é muito rápido com o noed. Ele não vai deixar eu tirar o noed nem ferrando. Vou tentar ir pro totem lá, velho. Aqui foi o gancho que tu morreu. Então ele não vai ter gancho. Eu podia ir pra porta, né? Mas a porta ele vai me pegar. Aqui talvez ele não me pegue. É. Então eu vou tentar levantar. Tá me lembrando o vídeo de hoje. Depois, depois você revê lá. Será que tu foge? Bel, é muito difícil eu fugir. Porque ele tá... Eu vou esperar a fumaça sair, velho. Não! Não! Caralho! Vambora, palmeira! Vambora! Vem ferrando! Vem ferrando! Vem ferrando! Meu Deus do céu! O cara foi me zoar ali no chão, tomou na jurepeida, cara. Não sabe! Vem ferrando! Vem ferrando! Vem ferrando! Isso foi muito... Só um duço! Vem ferrando! Vem ferrando! Tchau, tchau.